O que é isso aqui, velho? Paralisado? Vai embora, rapaz. Inimigos protegendo o local próximo. Paralisou, hein? Ficou assistindo a ação aqui, ficou paralisado, hein? Exatamente. Olha aí, o Rafael mandou um superchat aí. Muito obrigado, cara. Sempre muito bom. E aí, Will, quanto tempo? Manda um salve pra... Opa, peraí, rapaz. Quem é essa pessoa aqui? Então, um salve pra essa pessoa que você pediu aí. Olha aí, rapaz. Calil, e aí, Calil? Beleza, meu irmão? Calil, passando pra lembrar que Will... Pô, é que é isso, Calil, que é isso? Lá vem você com essa história. Calil, Calil não resiste ao... E aí, eu disse que eu tô interessado em pegar um PC, dependendo do valor que chegar o PS5, né? Se eu pudesse chegar, tipo, mais que 4K, sei lá, alguma coisa do tipo, aí eu vou ter que ir pros PCs, cara. Não tem condição, não tem condição de pegar uma máquina com limitações, que é o caso de um console, por um valor tão alto. Isso aí é absurdo. Um valor como esse, vale a pena você investir num PC. Investir num console, eu acho totalmente desnecessário, mas... Como eu tô dizendo, eu acho que tem que analisar caso a caso. Se o negócio chegou ruim, a gente critica. Se chegou bom, a gente apoia, a gente aplaude, a gente elogia. É assim que funciona. Criticar só por criticar, eu acho muito errado. 4K, pra mim, não é um tipo de coisa que eu preciso. Não é necessidade pra mim. Nem como produtor de conteúdo, pra mim, 4K não é necessidade. Hoje, 1080p Full HD, famoso Full HD, já... Pra mim, já é muito bom. Já me serve muito. Olha aí, olha o nome do... Furdunço. Vamos pegar o Furdunço. Ah, não acredito. Aí, lá vem um carrinho. Lá vem um carrinho. Nossa, nossa. Ai, ai. Fiquei todo desorientado aqui. Pareça, Furduncio. Dessa vez, não rolou, não. Vamos lá pegar. Vamos lá pegar. Tá muito afim de sair dali. Vou lá pegar. Ó. Vocês viram isso, né? Acabei de desperdiçar uma torreta ali. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer, tá ok? Toma aí. Morreu o pano, né? Tá muito afim de sair dali. Ahahahah. Nossa. Pô, não vi esse cara, velho. Quase deu ruim aqui. Olha a distância aqui, o cara. Dá cara com uma pistolinha ali, cara. Se um tiro daquela pistola pegar em mim, já era. É pior que um fuzil. Vamos fazer ela no heróico. Tentar fazer no heróico, né? Não sei se... Não sei se minha build vai aguentar fazer no heróico. Ou será que não? Mas acho sim que eles poderiam dar um pouco mais de atenção. Não acredito. Não acredito. Não acredito que bugou ali. Olha o Cáscara dizendo aí que ouviu a dancinha. Ah, não acredito. Kamikaze desgraçado. Não acredito. Não acredito. Não acredito nisso. Eu odeio esses kamikazes. Nossa, cara. Complicado, velho. Complicado. Três horas depois. Olha aí. O vacilo é foda. Dois mil anos depois. Dois mil anos depois. Dois mil anos depois. Tchau, tchau. Aí é infinito, né? Se eu lançar chamas é infinito. É elétrico. Ó a Gabinha Marqueira, olha. Toma. Toma, desgraçado. Não, pô. Como assim? Onde é que vieram esses caras? Mas, tá valendo. Não, pô. Como assim? Não, pô. Como assim? Não, pô. Como assim? 1, 2, 1, 2, 3, 4.